A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus E aí galera, beleza? Bem-vindo ao meu canal, se você é novo aqui, esse é o canal Cristão Atípico Meu nome é Isaías Bispo Galera, hoje é dia de Cristão Atípico Responde e hoje vamos responder a pergunta Qual o tipo de roupa que o cristão deve vestir? A roupa, passa uma mensagem muito grande de quem você é e de como você está Eu vou dar algum exemplo Quando você está feliz, você gosta de vestir roupas que são alegres, roupas claras, roupas coloridas Quando você está triste, um exemplo, quando alguém morre, você veste roupas escuras para demonstrar o seu sentimento Quando chega no final do ano, você quer coisas boas para o próximo ano Então você veste roupas brancas, amarelas, simbolizando o seu sentimento Então o que a gente veste, passa uma mensagem Se você veste uma roupa muito vulgar, você está passando uma mensagem ruim sobre você Se você veste uma roupa legal, uma roupa sem comportar, você está passando uma mensagem Com certeza, alguém já fala para você se você era crente Porque você estava vestido conforme alguns cristãos se verem Alguém já deve me perguntar para você, você é advogado? Porque você está vestido em roupas sociais Então, o que a gente veste hoje, passa a mensagem Mas qual deve ser a roupa do cristão? O que a Bíblia fala sobre os vestes? E o que a gente pode usar hoje para o nosso tempo de hoje? O primeiro texto é de Eteranônimos 22.5 Que diz o seguinte A mulher não usará roupa de homem, nem homem veste peculiar a mulher Porque qualquer que fazer das coisas é abominável ao Senhor teu Deus Esses versos estão dizendo que Deus abomina Homem veste roupa de mulher e mulher veste roupa de homem A propósito galera, tem um capítulo do nosso livro que também fala sobre vestes e roupas Vou deixar aqui o link do nosso livro em PDF para você Está aqui no link da descrição deste vídeo O segundo texto está lá em 1 Timóteo 2.9 E fala o seguinte Da mesma sorte que as mulheres em traje decente Se ataviam com modéstia e com senso Não com cabeleira frisada ou com ouro Ou pérolas ou vestes despendiciosas O texto deixa bem claro Que a roupa do cristão deve ser decente Com modesta e com bom senso Roupas que sejam curtas demais Ou apertadas demais Ou roupas que não sejam de acordo com o cristão vestir Não devem ser usadas Devemos usar bom senso em escolher as nossas roupas Devemos usar modéstia E também a decência Tem que ter roupa decente ao usar Seja na igreja ou até mesmo fora da igreja Como eu falei no início do vídeo O que a gente veste passa sua mensagem Se a gente quer passar uma mensagem boa A nossa história veste também tem que ser de acordo com o que a Bíblia pede Se a gente quer passar uma mensagem ruim A gente vai se vestir de forma ruim Quando nós decidimos seguir a Cristo Devemos transmitir Cristo também Através das nossas roupas Do nosso corpo E de tudo o que nós fazemos Usando o princípio que está Em Deuteronômio 22.5 E 1 Timóteo 2.9 Assim podemos escolher qual o melhor tipo de roupa Que o cristão deve se usar Mas o mais importante Que a nossa roupa que nós vestimos É que Deus quer nos vestir Converse de santidade Como diz Colossenses 3.12 Que fala o seguinte Revestir-vos, pois, como os eleitos de Deus Santos e amados De terra, afeto e de misericórdia De bondade, de humildade E de mansidão e de longaminidade Então galera, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Segue a gente em nossas redes sociais Está aqui o nosso Instagram aparecendo aqui Que é o Cristão Atípico Segue a gente lá Que lá o contato é mais direto Tem muito mais conteúdo que aqui E lá você pode mandar mensagem para mim No direct Que eu vou responder para você também Então galera Deixe seu like Que é muito importante Para o crescimento do canal Seu comentário também Deixe aqui o comentário O que você achou do vídeo Qual outro vídeo que você quer que eu faça Deixe sugestões de temas também E também deixe sua opinião aqui Sobre esse assunto Então curta o vídeo Se inscreve no canal galera Deixe aqui também o nosso livro Que está aqui na descrição É o Cristão Atípico Você pode apoiar o nosso canal Adquirindo o nosso livro Que é bem legal Então preço de lançamento Vou estar bem baratinho Então você vai lá E adquira o nosso livro Está aí no link na descrição Valeu galera E até a próxima Tchau Tchau